E vamos para a segunda parte desta final da Taça de Portugal de 1985 entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto. O Benfica vence por duas bolas a zero, golos de Nunes aos 15 minutos e de Mânica aos 33. O Benfica muito mais empreendedor frente ao Futebol Clube do Porto, campeão nacional, mas algo apático neste jogo. O Porto que já fez as duas substituições da ordem, a saída de Gomes e de Lima Pereira para as entradas de Semedo e Mito. O Benfica ainda não tocou no 11 inicial. O Benfica que procura aqui mais um lance de ataque contra o Zé Luís. Portanto, vai lá ali a chegar a Inácio. Deixar para Eurico, no central da formação do Porto. Depois João Pinto a meter lá no lado direito, mas a bola a sair, seria para Semedo. E é evidente que a equipa do Porto terá que jogar mais no ataque, terá que procurar mais lances de inteiramente. Porque agora é um lance de muito perigo, uma licha ali a ser tocado por um adversário. E é a grande penalidade, cá está. Foi Mito a tocar em Manis, que já estava dentro da área. É derrubado, parecemos de facto que eu valia um toque. E é a grande penalidade para o Benfica. Se o Porto tinha algumas validades para esta segunda parte, agora este início do segundo tempo começou da pior forma. Vamos ver, no entanto, se a grande penalidade é transformada ou não. É o próprio Manis quem prepara, Manis quem se prepara para marcar. A tira e gola, é gol do Benfica. 3-0. E, de facto, uma diferença robusta que não deve agora dar grandes esperanças à equipa do Porto do Porto. A equipa das Antas ainda poderia ter a pretensão de virar o rumo dos acontecimentos nesta segunda parte. Mas agora, por ironia do destino, este início não foi nada bom para a formação das Antas. Uma falta de mito sobre Manis e grande penalidade convertida. A equipa do Benfica passa a ganhar por 3-0. E agora, muito mais difícil a tarefa que se depara aos homens comandados por Artur Jorge. Bento deixar para Pietra, Nunes. Pois ali a ser desarmado por um adversário. O lançamento provavelmente fica para Pietra. Quase tudo a deixar para Bento. Agora as coisas muito mais fáceis para o Benfica. 3-0 sobre o Porto. É obra. E é pelo menos um Porto, como dissemos, que fez uma ótima carreira nesta época. Agora um remato de primeira. Ali a encher o pé de José Luís. A bola passar muito sobre a baliza de José Beto. Vamos ver o que é que este futebol do Porto será capaz ainda de fazer. Porque o jogo parece já decidido. E vai frasco, tentar romper. Carlos Manuel a desarmar. Manico. A luta lá na esquerda para Álvaro. A luta com o Semedo. E é o canto para o Benfica. As coisas já não correrem nada bem para o futebol clube do Porto. Os golos do Benfica a surgirem em momentos cirúrgicos. E é mesmo que este terceiro gol abrir a segunda parte. A retirar quaisquer validades à formação das Antas. E com certeza vinha com uma lição estudada para tentar ainda mudar as coisas. Mas, de facto, esta grande penalidade deitou tudo por terra. E as ambições da equipa norte-americanha vão estar agora nesta altura bastante reduzidas. Está Eurico. Mas nós irei ordenar que seja repetido o lance. Se a Bento a deixar para a Eurico. A abertura para o Semedo. A antecipação do jogador, que foi o Diamantino, no caso. E depois o atraso para a Bento. E agora isto. Isto é para o desnorte do Porto com o futebol. Assim é o curso com os braços. Naturalmente que o Bento não está com pressa nenhuma. E despacha agora a bola. Carlos Manuel. A segurar. Aumentar a pressão do adversário. Que é Bento. Aumentar a pressão do adversário. No campo. Carlos Manuel quem se prepara para executar. Tudo um linto, lento. Com o tempo, obviamente, a favorecer a equipa Lisboeta. A bola já, no caso, ao segundo posto. A bola ainda bateu no jogador contrário. Novo campo. Agora do lado contrário. E, de facto, o jogo muito pouco interessante nesta altura. O Benfica, naturalmente, satisfeito com a vantagem do Porto. Aparentemente sem talento para dar a volta à situação. De mantido. José Beto ali, bem, agora, em levar-se. E ficar com a bola. E deixá-la já para João Pinto. Bem, sem medo, a libertação do adversário. Para adiantar muito e permitir a intervenção do seu opositor. Agora, a falta de algo sobre João Pinto. João Pinto, no seu estilo habitual, iria desmarcar-se no apoio ao seu ataque. E, ao poder cometer uma falta, justificar uma sanção por parte de Raul Nazaré. João Pinto na marcação. Bola a sair da rasteira. E já a bola afastada. Parece-nos que, em termos de discussão pelo resultado, as coisas já estão consumadas. A vantagem do Benfica é suficiente para poder gerir todo o seu esforço. O aeroporto terá que empenhar-se um pouco mais. Mas é natural que o espetáculo esteja já decidido. E isso acaba por influenciar também o ânimo dos intervenientes. Vamos, então, aguardar para já a equipa do Porto a trocar a bola ainda longe da baliza de Bento. João Pinto. A levantar, mas, em posição irregular, estava sem medo, muito aliantado. O Oliveira a tocar para Dementino. O atraso para Bento. O Benfica parece apostar, de facto, em deixar passar o tempo desta maneira. Dementino a jogar para trás e depois a passar para outra vez para o guarda-redes. Para lá, agora, Baixo Lopes, que deixa para dentro. Pietro. Xéu. José Luís, bem. Ali, a comunidade com Pietro. O centro-neutral direito do Benfica. E a bola já cortada pela defensiva do Futebol do Porto, na circunstância Eurico. E agora, José Beto a deixar para João Pinto. Dez minutos desta segunda parte. Não foram brilhantes, longe disso. Mas, que já deu para o Benfica ampliar a marca para 3-0. E o jogo a arrastar-se, como estamos a ver. Agora, Xéu deixa para Bento. Bento toca para Xéu. E então, o número 7 do Benfica. E depois, a colocar no meu lado, o direito, onde não sei como este caso, será para Carlos Manuel. Mas, aliás, a direita do Benfica funciona muito bem. Ora, por Carlos Manuel, ora para José Luís. E um livro para a equipa do Porto, com um frasco para Jean Magalhães. Agora, a bola se vai para Mito. João Pinto, como de costuma, ali no seu flanco. A ter que deixar a capa de trás para o frasco. Faz que é insistir em lança individuais. A soltar agora para Semedo. Bem. Fute-lhe muito bem. Tentava ali entrar no seu estilo. Depois puxar a bola para o seu pé esquerdo. Mas não lhe consentiu a ter tido o Benfica. A maior fase, a hora de ascendente, de insistência, pelo menos, por banda do Porto. Bem, agora também, Eurica não atrasado pelo seu guarda-redes. Não fosse a bola ser recobida pelo adversário. E mais uma alternativa para a banda do ataque da equipa das Antas. Ali Semedo tentava o centro. Bola ainda desviada por um defensor encarnado. Bento agora a deixar para Álvaro. E o Benfica a deixar também que o Porto queria algum ascendente nesta fase. Bem, deixou a recuperar. Era uma alternativa de Diamantino, prontamente anulada pela defesa do futebol clube do Porto, que parte agora para o ataque. Mas já que o Benfica bem colocado na sua defensiva. Bola se sente. Bola arrastada. Remate. Mal. Bola bem colocada lá para a entrada da área. Já dentro da área mesmo, o jogador do Porto a tentar a sua sorte. Mas a bola a sair muito por cima. José Luís a reentrar em campo depois de ter saído pelo momento. E o pontapé de baliza para o Benfica. Dizem que se encarrega Oliveira. Dá para tudo. Guarda-redes. Bento. O carabola para o seu companheiro pontapiar. Puxa ao bem. Deixa para o Nunes, que é do aprovado, pelo Dmito e ao Livro para o Benfica. O facto do jogo agora aprovado do Benfica está a ser processado a passo. Também não é preciso mais. mas o Benfica vence colgadamente. E por isso ocorreu-se o risco de assistirmos a um espetáculo desinteressante. Dado que tudo já está praticamente definido. A bola lá colocada para a entrada da área. Ali para Manis. Tenta colocar no seu companheiro. Insisto, o Dinamarquias. Portanto, a bola é recheçada pela defesa do Porto. Passa já para contra-ataca. Tem que demorar tudo. Não trabalha. Alguma confusão também. Não pode fazer tudo. E Baixo Lopes a deixar para Pietra. Com tranquilidade, Pietra já a levantar para Manis. Tenta combinar com o Zé Luiz. A bola a sair e a lançamento para o Porto. O Inácio coloca a bola ao alcance de Vermelhinho. Colocar em Quim. Ali, mito a ser ultrapassado por esta entrada vigorosa de Baixo Lopes. Ainda ao Porto, posta a bola. Era para a corrida de Jaime Magalhães, mas estaria em posição de fora de jogo. Um quarto de hora desta segunda parte. 3-0 para o Benfica. 2-0 ao intervalo e um terceiro gol logo no início desta segunda parte. A matar, podemos dizer, a matar o jogo. Baixo Lopes a levantar lá para a entrada de Manis. Ali sempre meio marcado. Ela teria que pode subir o Marquês neste duel que está a travar com os centrais do Porto. Trasco. Ali, posta a bola. A neutralizar. Tomar agora a recepção. Inácio. Ainda Futre. Então vai deixar para Frasco primeiro o Carlos Manuel. Aí vai ultrapassar João Pinto. Ainda vai ali junto à linha. Vamos ver o que é que faz. Consegue ainda. Ficar com essa bola. Bom trabalho agora do Carlos Manuel. A meter no meio. Manico. A deixar para o seu companheiro. Camargo. A grande jogada agora da equipa do Benfica e do Carlos Manuel. A fazer tudo sozinho. ultrapassar dois adversários. Depois a servir bem o Manico. Que lhe devolve a bola. Depois o remate à rede lateral. A merecer melhor sorte. De facto, uma bola jogada agora neste desafio. Uma espécie de... jogada no charco. Já que a partida tem conhecido uma fase de alguma monotonia. Face ao resultado que já se verifica. Permita ao Benfica encarar o jogo com alguma soberanceria. E obrigar a que o Porto seja o Porto a tomar a iniciativa do jogo. A do que a bola do Porto seja o Porto seja o Porto seja o Porto a pena. Um ponto apescando para o equipa doщо de seteiro. O Porto seja o Porto seja o Porto da Porto. Muita gente ali, ao pé da bola, geralmente marcada, a bola para o futebol, para levantar o cabeceamento de Bastos Lopes a afastar, pois Cheu a comportar o alívio. O lançamento já para o Benfica, aí está Álvaro, no seu flanco, a demorar um pouco, pois deixar para Carlos Manuel. Eu tentava colocar o alcance de Nunes. Carlos Manuel muito bem naquele seu flanco, tem registrado alguns lances de grande categoria, e já a resposta por Semedo, muito bem Semedo também, deixar para a sua companhia que surge, que era Futos, no lado direito. Futos também está em todas, alterna com alguma frequência os flancos, por onde faz o seu jogo. Pietra, São Luís, deixar para Cheu, a abrir, seria para Manique, primeiro defesa do Futebol do Porto. e baixo do Alves, a dar-se ao luxo de fazer isto. Tem pressas, ele deixa para Bento, agora, Benfica a carreirar o jogo do lado esquerdo, por Carlos Manuel, deixar para Manique, Nunes, batido pelo seu, adversário, aí vai o Porto, por Jaime Magalhães, vai ter que deixar para Frasco, simulação, tem muitos adversários sobre ele, depois, liberta para Semedo, vai-se entrar, vai lá, e bateu sempre no jogador do Benfica, e não chegar ao seu destino. João Pinto, está a Futebol, a rematar, a bola, a embater no adversário, e depois, calma, muitos a deixar para o seu companheiro, que atrasa para Bento. Muitos têm sido atrasos para Bento, o que, obviamente, desfigura um pouco o jogo, não é muito bonito ver-se este jogo, com os jogadores constantemente, a solicitarem o seu guarda-redes, mas tem que se compreender que, na alta competição, uma equipa a ganhar um jogo, e com três gols de vantagem, tem praticamente a vitória garantida, e por isso, preocupam-se mais em gerir esse resultado, esperando que o jogo se aproxime do final. mas, de facto, o espetáculo é que se ressente em si mesmo, com o Porto a tentar, uma vez mais, passar para o ataque, e por Frasco, a meter bem, e lá para a direita, para Semedo, e vai, Semedo, e luta com o Oliveira. Para caírem os dois jogadores, e o árbitro a interromper, e a assinalar a falta de defesa bem-fiquista, livre para o futebol do Porto, João Pinto na marcação, de uma grande finalidade. Mas, Raul Nazaré é considerado que há motivo para a marcação de uma grande finalidade. O Banco do Benfica protesta, mas protesta pouco veementos, talvez também porque o 3-0 permite isso mesmo. Considerem o motivo para a marcação de uma grande malidade parece ser fútil, quem se prepara para escutar. O título de gol é gol do Porto. Na marcação de uma grande malidade, o Porto é reduzido para 1-3. Vamos lá. Mas este gol, em princípio, não vai pôr em causa. E faltam ainda 22 minutos para o final, mas 3-1 continua a ser uma boa diferença, digamos assim. E o Benfica no ataque aqui para o antemédio de Imantino, a tentar escapar-se de João Pinto, mas a bola a segurar ainda permite o atraso para o guarda-redes de Beto. E vamos ver o que é que o Porto será agora capaz, aciclatado que está com este golo marcado. Talvez... Renascam as esperanças, bola colocada lá na frente, primeiro o defensor do Benfica. Já Nunes deixa para o Manic, porque vai vir muito atrás e depois vai deixar a bola jogável para Pietra. Ainda Pietra agora no corte, deixa lá para o meio. Para Cás Manuel, portanto não consegue ficar com essa bola e é o Porto quem agora controla no trinete de Semedo. Deixa para aqui. Aí vai o Porto com o ataque. A embranhar-se ali no meio de muitos adversários, mas a bola ainda a sobra para o futebol. E agora aqui uma boa ocasião para o Porto poder chegar ao gol de facto ali. Parecia condenado a uma loucura esta tentativa por parte de Kim, mas ele conseguiu depois colocar a bola ao alcance do futebol, que desperdiça a uma excelente ocasião. Ele fica em boa posição e agora também Bento a puxar o seu adversário já fora da área. E vê muito bem o cartão amarelo. Mas agora de repente, ele está com umas coisas que poderiam modificar-se completamente. O Porto aqui é beneficiado uma grande ocasião para chegar ao 3x2. E então o que é que poderia acontecer depois disso, nunca se sabe. O Porto aqui é dispariçar essa magnífica ocasião. O remato agora de primeira manchorada. Boa reação do Porto. E não se vai dizer que seja tudo em aberto, porque o tempo já não é muito, mas mal devia que a equipa do futebol que não põe, caso conseguisse marcar um gol logo a seguir ao 3x1, enfim, agora não estava o jogo, sem dúvida. Porque então aquilo que parecia ser uma certeza à vitória do Benfica passava a ser uma grande dúvida e o Porto teria uma palavra a dizer. Assim, o Benfica, ainda com dois gols de vantagem, e obviamente com o coronavírus não me está a andar, ele vai encarar com algum otimismo o resto da partida, vamos ver. Isto numa altura em que se esboçam já as primeiras ideias quanto a substituições. Vimos ali alguns jogadores, começamos a ver o Vando, era um deles, mas o Benfica ainda não fez nenhuma alteração, coisa que o Porto já realizou, duas substituições, e logo de uma só vez, duas entradas de Mito e Semedo para os lugares de Lima, para Fernando Gomes. A resta ao Benfica dizer de sua justiça neste particular. E a altura talvez de refrescar a equipa, não vá o dia apetecê-las, depois daquilo que vimos há pouco. Aí está o Porto, agora com a bola na posse de Inácio, e já para Mito, agora Frasco, João Pinto, instalado no meio-câmbio contrário. em Inácio, em empurrar, literalmente, o Benfica para o seu meio-campo. Eurico, mais uma vez a levantar, saia para Semedo. 6 e 11 e 11 Mas estava em posição de fora de jogo, o traz agora para Manuel Vento. Agora a saída de Zé Beto, deixa já para João Pinto. Mito, o Carabolo, ao trânsito de Quim, é o Porto que tenta agora tomar a iniciativa do jogo, para quem ia deixar para Fute, com muito atrás, Semedo a deixar para o seu companheiro, e agora estaria em posição de fora de jogo o jogador de futebol do Porto, e vai entrar, de facto, Vando, e também Nené. Vando e Nené vão entrar na equipa, tudo se conjuga nesse sentido. Vamos ver quem é que sai. Estão ali os números, sai o Diamantino, e... que é o 11, e ao 6 é o Luís, não sai o Carlos Manuel. ali o Seixão 6 é o 9. Portanto, entra o Nené e Vando, e não se pode dizer que Paulo Charnais esteja a aproveitar o setor defensivo, procurando defender o resultado. aqui está o Nené. Aqui está o Nené. Saiu no Diamantino, e... e cá já não é. Mais uma intervenção ali de Manic, é que eu sei ainda arrematar, mas para a defesa de Zé Beto, bola já em Eurico, Frasco, estamos já com meia hora desta segunda parte, um quarto da hora, portanto, para o final, o Porto a perder por 3 a 1, e a tentar agora, a ir apressinar mais, e a tentar chegar ao gol, caso consiga ainda um tempo razoável no final, ainda poderá pôr em sobressalto o Benfica, que sofreu um golo algo discutível numa grande finalidade, ela própria, já que nos pareceu que teria existido fora a falta, existido fora da área, deu pelo menos essa ideia. De qualquer maneira, a vantagem do Benfica é inquestionável nesta altura, e o Porto ainda não atingiu o rendimento que o Benfica conseguiu no primeiro tempo, e até nos primeiros minutos dessa segunda parte. Portanto, é uma vantagem que se justifica. mas é também de saudar esta forma como a equipa do Porto do Araquiais perante a desvantagem e se animou depois do tal gol alcançado quando chamou de corrido os 67 minutos. Portanto, ainda é um tempo razoável do final da partida. campo agora já marcada a saída de Zé Beto depois agora a ficar após o jogador do Porto. a ficar magoava o jogador da Santas e mais uma vez a partida interrompida. quando o Benfica vence por 3-1 como já referimos esta é a final da Taça de Portugal de 1985 entre o Benfica e o Futebol Clube do Porto. Ao intervalo o Benfica vencia por 2-0 com golos de Nunes e Manique depois no início desta segunda parte uma grande penalidade que Manique converteu no 3-0 e aos 67 minutos foi a vez de Fute também de grande penalidade de fazer o 3-1 o resultado que neste momento se verifica e que a menos de um quarto da hora do final coloca o Benfica como o grande favorito para a conquista desta Taça numa época dominada pelo futebol ao Clube do Porto ganhou o campeonato com 12 pontos de avanço sobre o Benfica que foi terceiro Porto vai trocar a bola ali ainda longe da baliza de Bento vou jogar agora de Vermelhinho a meter lá no meio mas a bola fica na posse do José Luís e já o Benfica pode partir para a resposta não no concentro o jogador do Porto que era Inácio a cortar e depois ali incorporar-se no ataque muito bem esta insistência de Inácio mas a bola fica na posse de Bento que deixa já para o José Luís numa altura em que Inácio já desgonesceu o seu flanco e vai ficar ali a explorar precisamente esse terreno Manico no entanto não é muito hábil da forma como controla a bola deixa a sair e há lançamento para o Futebol Clube do Porto falar a Zé Beto no seu estilo característico o Zé Beto já nos deixou vítima que foi de um acidente já há largos anos e a bola a pertencer à equipa do Futebol Clube do Porto com o mito a controlar a bola a morar a rodopear ali frente a Nené a ficar na posse agora desse medo muita confusão muitos jogadores ali juntos e agora Fute já está ele a tentar furar entre vários adversários de facto a versatilidade do Fute era indiscutível mas ele teria necessariamente que jogar mais para a equipa se queria tirar de vir antes do seu talento aí fica já na resposta assim de uma forma mais simples com o Mânico e Nunes com a bola falta agora sobre Nunes não há falta de conseguir a mesma agora para ter essa equipa do Futebol Clube do Porto muitas disputas ainda longe das balizas estão na posse de Quim a variar de flanco mas como seria o Porto agora que está mais decidido a tomar a iniciativa do jogo que também se compreende o Benfica opta pela expectativa bom trabalho conseguir o centro mas a bola rasteira a ser facilmente desviada por um defensor encarnado cheio agora se for a falta ia ficar assim caído no terreno ia justificar mais uma interrupção em contra aproximar-se do fim faltam 10 minutos para o final o Benfica mantém a vantagem de 2 golos 3 a 1 no marcador o Benfica sucede assim ao futebol todo o corpo na Taça de Portugal nos anos 80 o Benfica a revelar alguma superior nesse aspecto em 1980 apesar de ser a década de ser o último ano da década de 70 mas em 1980 o Benfica ganhou o Porto por um zero com o golo de César depois em 1981 novo confronto entre os dois clubes vitória do Benfica por 3 a 1 3 golos do Nené e o golo do Porto foi marcado por Veloso na própria Baliza em 82 foi a vez do Sporting ganhar o Baralha por 4 a 0 em 83 foi o tal jogo mas antes que o Benfica ganhou por um zero com o golo de Carlos Manuel 84 o Porto vencer o Rio 4 a 1 e o Lórias 85 nova vitória se perspectiva para a equipa do Benfica portanto a revelar alguma potência para este troféu vamos ver se as coisas ficarão pelo 3 a 1 se haverá modificação até a final jogo já entrando na sua reta final cá está agora João Pinto colocar lá na frente para Semedo mas o atraso para Bento em viabilizar qualquer validade do Porto Bento para deixar para Pietra José Luís tem ali a chão mas ele prefere deixar para Nunes joga para a setora assim levantar lá para a frente mas o corte foi de Eurico a ideia frasco a tentar romper e a ser alvo de uma marcação acerrada dali bem faltosa livre para a equipa do Porto é sempre difícil travar este pequeno frasco jogador de excelente técnica sabe conservar bem a bola bem colada ao pé aqui deixa para o seu companheiro da reta guarda a ficar a equipa do Porto sem a bola mas consegue recuperar a bola agora a sobrar para Semedo bom trabalho atenção a demorar muito nem permitir que a bola seja então desviada para o seu adversário ali no duelo com Álvaro também com Oliveira Semedo a revelar excelentes promenores que aliás conhecíamos mas agora aqui a demorar bastante e de facto a prejudicar a sua equipa ou era um cartão amarelo mostrado a frasco e muito público já começa a abandonar o estado do Jamor ou então a tomar posição para melhor assistir a a cerimónia da entrega da taça mas muita gente a optar mesmo pela saída já que tudo parece consumado a vitória do Benfica parece agora já quase inquestionável face ao escasso tempo que falta para o final a Irene no lançamento Semedo ali entra a pôr-se já para Mito o atraso para João Pinto e Kim a vir cá muito atrás a deixar para Inácio mais uma vez ali a integrar-se no ataque como combinar com era vermelhinho depois futre mas adiantado e Bento a segurar com toda esta lentidão e a deixar para Pietra de facto pouca história até neste jogo parece-se como os passos estão a ser constantes para Bento mas pouca história nesta parte final da partida Eurico a sacudir Pietra a insistir e agora Inácio a deixar para Eurico Porto uma vez ali a apostar não há direito para Semedo e ali a sofrer falta o jogador do futebol do Porto e o jogo de facto vai arrastar-se penosamente nesta altura sem dúvida Ora bem Vando ali a ganhar uma bola ele que ainda não tocou nela durante muito tempo e estamos aqui agora a rever o gol de Manique que ele ia fazer o 3 a 0 na altura aos 47 minutos aos 2 minutos portanto desta segunda parte um golo que tranquilizou por completo as hostes do Benfica se é que o 2 a 0 não deixava já descansada a equipa encarnada Ora aqui a ser ultrapassado por um adversário e ora estes estes lances que nada tem de interessante nesta partida estamos mesmo perto do final do jogo o livro para o livro a marcar a bola colocada lá para entrar na área do futebol do Porto mas José Luísa não conseguiu chegar é o Porto que tenta mais uma vez partir para o ataque ou portanto ali para o lado para o lado direito por uma entrada sobre Jaime Galhães e esta é a tentativa também de Wando a não ser obtido efeito luta-se muito muita gente naquela zona de terreno como estamos a ver e a bola não a chegar com perigo a nenhuma das balizas agora na vez de Schell também ser ali travado pelo seu adversário ganhou o lançamento e a Nenê lançar a bola atrás para Schell mais um atrás para Oliveira e agora o passo para Bento de facto muito tempo queimado desta maneira o espetáculo necessariamente é ressentir-se embora o Porto tente não pode isto é um belo lance agora de fute é coisa central e cá está a vontade a vontade nem por isso agora não entra porque no primeiro acaso parecia que Bento estava senhor do lance a bola escapa-se e o Porto teve ali uma grande ocasião para conseguir chegar ao golo foi um belo trabalho de futebol no seu estilo de rodopiar conseguir ultrapassar um adversário foi à linha centrou dava a ideia de que Bento era senhor do lance não assim não aconteceu e assim meio a brincar o Benfica poderia ter passado aqui por um grande dissabor juntando depois ao outro lance de há pouco logo a seguir ao 3-1 podia ter modificado as coisas e o Benfica não poderia estar nesta altura numa situação tão satisfatória tão otimista como neste momento acontece de facto a reação do Porto se bem que não tinha sido categórica foi merecedora a todo respeito acreditou que podia dar a volta ao resultado e criou dois lances de muito perigo ao contrário do Benfica que nesta segunda parte depois do golo não terá cagueado nenhuma situação de verdadeira puro para o Zé Beto 3-1 ainda o resultado neste momento quando estamos com 44 minutos de jogo desta segunda parte naturalmente e portanto muito próximos do final uma altura em que eu vi que abençoia mais de um lançamento com a bola ali a ser jogada por Van a perder para João Pinto aí está o Porto mais uma vez nos últimos momentos da partida ainda a tentar com alguma dignidade chegar à baliza contrária a abertura para o jogador Porto a saída de Bento aí está ele a impedir que a bola pudesse ser captada pelo seu adversário e depois a retomar a sua posição cá está a jogada a pouco a exceção um barilhante de futebol que o segundo iria no seu adversário direto ganhar ali espaço para o centro ele vai dar a ideia de que o Bento aqui poderá ser senador do lance também não sabemos até que ponto é que não terá havido ali um toque no guarda-reiros de Benfica impossibilitando-lhe chegar da melhor forma à bola arremate depois com a bola a ser desviada sobre o risco e está o lance de verdadeira por para o Benfica só não deu gol para o Mera Casa ainda ao Porto são os últimos momentos do jogo ganha o pontapé de canto e Raul Nazaré deve estar prestes a dar para o final para o final do jogo ele está já a perder algumas compensações por interrupções na partida e final da partida 3-1 ganhou o Benfica uma primeira parte em que foi indiscriminadamente superior ao seu adversário marcou dois golos também por culpa do setor defensivo do futebol do Porto que permitiu essas validades o Benfica atingiu um intervalo com uma vantagem bastante razoável dois golos numa final da taça é sempre um bom desfecho depois na segunda parte quando o Porto poderia vir com algumas ideias o Benfica resolveu a questão com mais um golo de grande tonalidade fez 3-0 e depois geriu o resultado acabou por subir o 3-1 podia ter enfim tido alguns problemas mas a verdade é que as coisas correram de feição para a equipa da encarnada que ganhou 3-1 e aqui temos o presidente Fernando Martins a cumprimentar o capitão Manuel Bento no momento da entrega da taça pelo doutor Silva Rezende final portanto da taça de Portugal vitória do Benfica na final de 85 vitória sobre o futebol do Porto por 3 bolas a 1 2 golos de Manico e 1 de Mundo para o Benfica e 1 de Futebol do Porto